Oi gente, meu nome é Belly e sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belly. A receita de hoje é cuca de banana e os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo. Mas antes, você já é inscrito no canal? Não? Então pausa o vídeo, corra lá e se inscreva. Ative também o sininho de notificações e dê aquele tapinha no like. Dessa forma você fica por dentro das receitas e ainda ajuda o nosso canal a crescer. Agora vamos lá? Unte a forma ou refratário da sua preferência com margarina e farinha de trigo e reserve. Bata um ovo inteiro, mas antes retire a película que envolve a gema. Depois de bater o ovo, transfira-o para o recipiente onde será feita a nossa massa. Acrescente 2 colheres de sopa de margarina, 8 colheres de sopa de açúcar. Bata bem até todos os ingredientes estarem completamente misturados e o creme atingir um tom esbranquiçado. E aí, você já segue a nossa página lá no Instagram? Não? Então o que você está esperando? Lá eu costumo colocar mini receitas que eu não coloco aqui no canal. Deixem também nos comentários o que vocês têm achado das nossas receitas e que tipos de receitas vocês gostariam de ver aqui no canal. Aqui é possível observar que o nosso creme mudou de cor. E neste ponto, começaremos a adicionar a farinha de trigo e o leite, de forma intercalada e começando pela farinha, para que não haja o risco de empelotar. E neste ponto, começaremos a adicionar a farinha. 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 Após acrescentar totalmente o leite e a farinha, e ambos estarem totalmente misturados, acrescente duas colheres de sopa de fermento em pó. Eu já contei para vocês que a tampinha do fermento corresponde a uma colher, correto? Após acrescentar as duas colheres de sopa de fermento em pó, misture delicadamente, incorporando o fermento ao restante da massa. E aí E aí E aí Após misturar o fermento no restante da massa, coloque-a na forma que havíamos untado e reservado. E deixe descansar por 30 minutos. E deixe descansar por 30 minutos. 5 bananas da sua preferência. Eu utilizei para esta receita a banana prata. Após descascar e cortar todas as bananas, distribua-as igualmente por toda a superfície da massa. Agora vamos ao preparo da nossa farofa. Vamos iniciar o preparo da nossa farofa misturando em uma vasilha 5 colheres de sopa de farinha de trigo, 5 colheres de sopa de açúcar e canela em pó a gosto. Misture estes 3 ingredientes e em seguida acrescente 4 colheres de sopa de margarina. Prossiga misturando com a ponta dos dedos até formar uma farofa. Música 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 Em seguida, espalhe esta farofa sobre a massa por cima das bananas. Quando terminar de distribuir a farofa por cima das bananas, se ainda não tiver se passado o tempo de 30 minutos de descanso, aguarde completar o tempo e em seguida leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 40 minutos. Bom, então é isso gente, espero que vocês tenham gostado e se gostaram deixe o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e sigam a nossa página lá no Instagram. Contem nos comentários o que vocês acharam dessa receita. E o que vocês gostariam de ver por aqui. Um beijo e fiquem com Deus.